Recado pra turma do Jefinho Acabei de conferir aqui Obrigado a galera aí Eu chamei vocês de burro na semana passada aí Deu certo, porque daí vocês comentaram Pra caralho e o vídeo viralizou Obrigado, vocês são Foda pra caralho, ó Deu 7 mil visualizações Um dia E deu 156 comentários Ô louco O Bugalú tá querendo comer alguém, mano Vai conseguir, vai conseguir Vai conseguir, o que a gente vai levar hoje Ah, pra isso a gente não precisava nem Bugalú, obrigado, irmão Obrigado, obrigado demais Então, ó Pra galera do canal do Jefinho aí Obrigado por ter Viralizado lá, beleza Deu mais de 150 comentários Eu tô respondendo lá, fechou É, galera Pros e Então, não vou mais chamar de Burro, porque vocês já comeram bastante capim Funcionou, vocês já Já rendeu Então, não vou mais chamar de burro hoje Pra galera Pros espertão aí Que falou que Eu não manjo nada de comércio Que eu devia Aprender a comércio Esse tipo de coisa Saiba que a minha loja A de videogame Essa loja aqui A casa do videogame É a que mais cresce no Brasil É a que mais cresce no Brasil E essa live aqui É a mais assistida De todas as lives que passam Então Obrigado a todos vocês Do canal do Jefinho Que falam que eu não entendo do negócio A gente tá evoluindo E vamos mudar de casa A gente vai ficar Maior ainda Se vocês acham que eu reclamo Do aluguel de 7.500 O aluguel vai pra 15 Beleza? Mas A galera que está aí A galera que está aí Do canal do Jefinho Saibam Que eu sou mó feliz com vocês Vocês animam Minha manhã todo dia Eu adoro ler os haters lá Adoro ler os caras E assim Pra galera que fala assim Ah lá Vocês estão plantando um triplex Na cabeça do véio Mano Vocês ficaram bravinhos Que eu chamei vocês de burro Quem plantou na cabeça de quem agora? Puta que pariu Como vocês são nóia né véio? Caralho Falei um azinho Mano tem negro dolorido até agora Então Pra vocês do canal do Jefinho De verdade Um abraço Gosto de todos Eu espero Que o TH Frazão Tenha tido coragem De entrar aqui na live Vou separar agora Vou separar agora Tá aqui Tá aqui ó No recado do Jefinho Dando um exposed nele agora TH Frazão Vem Vem com o seu nick oficial Você sabe o que você escreveu Se identifica aí agora Vai lá Naquele preço pra você Cadê você agora TH Frazão? Cadê você? Meu bem É TH Frazão? Não domina gente Peraí Não, eu sei quem é Calma Ele sabe quem é também Então Cadê o cara? Ui O patinete Não foi comigo? Vai chover Não Tá no carro Eu falei que eu comprei Isso daqui Por 200 reais Do cliente E comprei O que vocês não entendem Pessoal do canal do Jefinho Eu simplesmente Respeito o meu cliente Diferente de vocês acharem Que eu não respeito O meu cliente Eu respeito O meu cliente E eu recomprei Isso que ele comprou Zero na minha loja E pagou os 380 Eu comprei de volta Pagando 200 reais pra ele Sendo que tem na Americanas Tem nos outros lugares Bem mais barato Eu sei disso E pra quem Não assistiu a porra do vídeo E não entendeu o meu recado Pra quem não entendeu Que um item paga o outro Tá aqui Um item paga o outro Eu não tenho problema De deixar ele na prateleira 10 anos Por 380 reais E teve um mais esperto ainda Agora eu não vou lá Buscar o comentário Porque vai ficar longo Teve um mais esperto ainda Que falou assim As produtoras Já baixaram o preço Esse tiozão É um idiota Porque ele não acompanha As produtoras Eu não compro Da produtora Eu compro de uma revenda Pra mim comprar Na produtora Eu tenho que ter Uma cota mínima Minha loja Não é focada Nessa porcaria aqui Eu não tenho Nem interesse Em ser focado Nisso daqui Então Pra você Se ofender o burro E comentou de alegre Paga E pensa Se é que você vai conseguir Porque assim Se você tivesse Assistido o vídeo Você teria Pensado E chegado A essa conclusão Tá bom Rapaziada do canal Do Jefinho Um forte abraço Gosto de todos vocês Ó TH Frazão Não veio TH Frazão Falou assim Tiozão Quero ver você Me vender Por 150 reais Tá aqui Eu perco 50 reais Cadê você Se identificando No chat Cadê você Frazão Eu perco o dinheiro E o cara Perde a coragem Tiozão 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 Obrigado.